A CIDADE NO BRASIL Então é de onde tu carro? Tu deve ir comigo, vai por aí Não, acelera! Já pode ficar atrás, tu vais morrer a perder Eita! É da puta! Não posso só uma moto por aqui? Olha ali o que eu... Não deve conseguir ir Não anda nada! E eu só estou empurrado E olha lá! Que burras de merda! Que burras de merda! Que burras de merda! Que burras de merda! Olha aí! A metrote de merda não escuta! Então... Anda ou não anda? Já veja, vai um pornozinho Continua a semanal! É que eu nem sequer consigo roubar um carro assim! Não, também tens que os suspiros estarem! Caralho! Outra vez! Ah! Ai, canhão! Ai, 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 ai! Fica da puta! Fica da puta! Fica da puta! E a gente está na sete via nos carregos! Como é que tu fazes essas coisas aqui na presidência? Ainda está a andar, né? Ah, está! Mais ou menos, mas está! Shhh! Se quiseres, até podes ir aqui! Olha lá! Hummm! Hummm! Ruuuh! Isso aí, doutor! Estás da volta a entrar isto! Uuuuh! Ruuuh! Ai! Será que é a sirena? É a policial! Não a morro! Vamos roubar a moto da policial! Hummm! Hummm! Mas eu não consigo o livrador da policial! Enfia-te-a pelo meu cheiro! Vamos levar, bora, bora. O que lhes helpfulere? Se tu tivesse conseguido controlar você primeiro inf 했습니다. Ele quer começar já como contemporânea. Então... Mas o cabelo! Como é que é o cabelo aí? Isso é? Gaia,ハ! Deixa eu controlar um bocadinho. G 81 Não sei, não quero. Não sei, não quero. Não sei, não quero. Olha, agora é só motos a prender. Estou a ver que sim, estou a ver. Acho que eu tenho carta de moto. Vini! Gosto dos efeitos novos. Olha, o gajo até teve medo de assuntos. Por que é que eles são a inversidora? Deus tem medo, tu passas por eles e eles ficam com medo. Para elas virem-se dos outros. Morre. Eu sou eu. Queres uma mota, não é? Já faz cavalinhos e tudo é para isto? Fazes uma cavalinha? Para ela. Olha as pedras. As pedras não se viu. Quais pedras? Acho que estão bem. Escalhamos. Olha o doutor. Por que ele não diz que vou fazendo asfalto assim? No aeródromo. Então eu vou para onde? É para onde tu quiseres. Olha aí tantas estradas no mato. Caro. Isso é um aeródromo. Vamos só por aqui. Foi de onde tu viste? E por aqui estou logo para o mato. E? Estás uma vez para o catarão. E o galo? Só encontro a moto. Olha ali outra moto na tua frente. Caramba, eu me faz a não. Olha a velha moto. Ah, não é se a moto não prestes. Oh, também não consegui. Ai, tiraste-lhe um filhinho. Não. Nossa senhora. Já está a policial? Vai, acelera. Já a acelerar? Estou a acelerar já. Isso é um carro muito bom para ele. Está assim todo o lado. Eu não sei andar de carro. Podes ir para o meio do mato com isso à vontade. E tens problemas. Estás... É... E era, por favor, consigas captar aqui a rynha. Parece quase um trator. Mas tu hoje ainda é pior. Mas porquê que isto capota assim, meu Deus? Isso, direto às pedras, é que tu vés bem. Sabes que eu e o João, olha a lima mota. Eu e o João chamamos a isto cabra do monte. Olha aqui, faz aqui dois veículos à escolha. Faz a lima mota, faz aqui a mota. Não é precisar, mas não está lá ninguém. E tens aqui este bichinho. E só estás parado aqui e tem que estar lá ninguém dos carros. Não, por acaso passas por cima dos carros. E capota? Não, aquilo é bem difícil de captar. E se pronto. É supostamente isto é para ser tipo Sprite. Não há que sobe a montanha. Quando estás a subir e apelinas para trás, quer para levantar a parte de frente de uma puta. Não é o que manda. Filho da puta. Sou muito boa desta merda, eu. Faça-se o quê? Sabes a quanto tempo é que estás a jogar? Não. Há as uma hora. E então? Esse é bom ou é... É bom. Porque estás-te à vitória a jogar. Ah! Não, não. Nananã. Menini! Passaste a sua emoção de me esbordalhar. Pisto. Correu por aqui. Eu não sei como é que é, se você já me tinhas esbordalhado ali naquele sal que tu poragaste ali atrás, mas vamos. Não é a vida que tu consegui. Isso é o quê? Tens que esconder tudo, então. Não é para eles demorar a vida mais para cima. Aí tem esta parte. Aí vai para mim, ué. Está a pé, está frio. Está a pé. Você vai para mim, ué. Eu gosto. Venha lá fazer cabelinhos. Pode espargar o sal, assim, não tem. Agora já não. Vou dar para o aparelho. 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 Olha a pele. Estou só dentro. Eu gosto bastante dos efeitos especiais. Portanto... É bom. Posso dar para mim? Não é pra mim. Isto é tudo mais? Não é? Se inscreva no canal.